Olá fãs de futebol, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal. O Ronaldo Fenômeno foi entrevistado pelo jornal Del Meio da Inglaterra sobre a sua seleção dos sonhos e ele falou os jogadores que ele queria na seleção do sonho deles. Falou os 11 jogadores que ele queria ter na seleção. Confira o vídeo, os créditos do vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. Um abraço a todos, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para dar uma moral e vamos para o vídeo. Vamos fechar o programa com uma polêmica legal, listas, escalações. O Ronaldo foi entrevistado pelo Daily Mail da Inglaterra. E aí perguntaram para o Fenômeno, pediram para ele escalar o time dos sonhos. Todo mundo de vez em quando que curte futebol, que curte esportes, se vê escalando times de todos os tempos. O Ronaldo fez o dele e dá uma olhada. O equipe é Buffon, Gigi Buffon, Cafu. Paulo Maldini, Cannavarro, Roberto Carlos, Zidane, Maradona. O que mais? Vamos ver. Pelé. Então, Messi, na direita. Eu coloquei a minha parte no meio. Cristiano Ronaldo, na esquerda. Olha, já aviso que estão vetados os comentários, tipo, ah, mas quem é que marca? Ah, o esquema tático desse time, as linhas. A ideia não é essa. Sem a bola. A ideia é eleger 11 jogadores míticos num campinho possível na cabeça do Ronaldo. Antes de vocês darem o de vocês, porque cada um tem o seu time dos sonhos, quem é que... Vou começar pelo mais experiente da mesa. Quem é que faltou, quem é que sobrou nesse time dele? Depois você me dá os seus 11. É. Ah, eu acho que faltaram jogadores de décadas anteriores, basicamente. Eu acho que... Tem Pelé dos anos 50 ali. É, e eu acho que... 50, 60 e 70. É, assim, como é que você vai tirar um Beckenbauer? É quem eu estava pensando. É impossível tirar esses caras. Porque esses aí, se você vai olhar a história do futebol, o que eles representaram, junto ali com o Maradona, com o Messi, eles estão entre os cinco, seis maiores de todos os tempos. A Rhinxia? A Rhinxia. Então, eu acho que o Beckenbauer é obrigatório. O Beckenbauer é obrigatório. A Rhinxia é do Ronaldo, né? Mas quando você for contar a história do futebol, você não pode deixar de fora o maior jogador alemão de todos os tempos, que por acaso jogava na defesa, o Beckenbauer. E aí, por mais que o Cannavaro já tenha sido eleito o melhor do mundo, em 2006, não dá para comparar o Beckenbauer com o Cannavaro, né? É. Eu também trocaria o Cannavaro pelo Beckenbauer. Assim, ainda tem... A lista é do Ronaldo, e eu nem sei fazer uma lista. Eu adorrei a gente entender. Eu não consigo fazer uma lista. Eu adorrei a gente entender. Eu acho que, por exemplo, na Itália, talvez o Baresi seja mais do que o Cannavaro. Ah, seguramente. Então, o Baresi... O Baresi, sim. É que o Cannavaro é campeão do time e campeão do mundo, né? Sim, mas o Baresi foi tido como um dos maiores zagueiros da história do futebol italiano. Isso, campeão do mundo em 94. É assim, é muito difícil fazer isso. Nossa, isso é um... É difícil, mas é bom, né? Eu não sei fazer, cara. Eu não sei fazer. Quer se abster? Quer se abster de fazer o seu? Assim, em cima da lista dele, por exemplo, vou usar como base a lista dele. Eu acho que o Garrincha eu colocaria no lugar do Cristiano Ronaldo, já de cara. Pois, também colocaria. Acho que, por exemplo, o Beckenbauer, a minha zaga talvez fosse o Baresi e Beckenbauer. Eu não vi o Beckenbauer jogar. Eu li sobre o Beckenbauer. Então, assim, Baresi e Beckenbauer. E talvez o Cruyff mesmo, pelo que ele representou como revolução de futebol no lugar do Zidane e tal. Por exemplo, Carlos Alberto Torres no lugar do Cafu. Então, é que assim... Então, o Maidão não viu o Capita jogar. Tudo bem, a gente também não viu o Beethoven compor, mas a gente sabe o tamanho da obra dele. Exato. O Cafu, eu vejo muita gente tratar o Cafu como se ele fosse um jogador qualquer. É possível que a gente tenha tido laterais mais técnicos. Carlos Alberto Torres, Leandro, Jorginho, Djalma Santos, que já foi eleito numa eleição da FIFA o maior lateral da história. Foi eleito o maior lateral da Copa de 58, tendo feito só um jogo, afinal. Mas o Cafu é o único jogador da história do futebol que jogou três finais de Copa. E uma delas levantou o caneco como capitão. É bicampeão do mundo com o São Paulo, bicampeão da Libertadores com o São Paulo. É um jogador de uma trajetória gigantesca no futebol. Gigantesca. Por exemplo, o Newton Santos, eu acho que para o futebol brasileiro, pode até ter uma importância maior, que é do Roberto Carlos. Ele é bicampeão do mundo como titular da seleção. Mas no futebol mundial é inegável o peso que o Roberto Carlos tem. Eu só acho o Cannavaro, dos nomes do Ronaldo, o único que eu acho difícil de defender é o Cannavaro, como o melhor zagueiro de todos os tempos. Nas demais escolhas, eu acho válidas. Eu trocaria o Cristiano Ronaldo pelo Garrincha. Porque se mundialmente o Cristiano Ronaldo tem um impacto maior, mais midiático, a gente é o país do futebol por causa de Pelé e Garrincha. A gente se tornou o país do futebol por causa dessa dupla. Se a Copa é o balizador máximo que todo mundo usa, o Garrincha ganhou. Sim. E no tempo dele não tinha a condição dele jogar a Liga dos Campeões do Garrincha. O que ele tinha para se mostrar para o mundo era a Copa. Agora, já que não é para ter preocupação com formação, dá para tirar um jogador da defesa e botar um atacante a mais ali. Espera aí, vamos terminar o programa assim. E acho que vai dar um registro para o Noia, também como goleiro. É o meu goleiro. É o meu goleiro. É o cara que mudou a posição, eu acho. Sim, ainda aqui, acabou de mandar mensagem, o filho do Gilmar Santos Neves, o Marcelo, o único bi é o Gilmar. É verdade. É verdade. O único goleiro bi é ele. Mas o Buffon é um goleiro gigante. Eu até acho, por exemplo, no Paruí que a posição é mais melhor que o Buffon, mas o Buffon é gigante. É, acho que a posição do Neuer é uma questão de evolução da posição. É, exato. É uma posição muito cruel para os goleiros do passado. Mas vamos lá, sem mais delongas, escala aí o seu 11 de todos os tempos. No pique. No pique é difícil, mas eu começaria com o Neuer. Pedro, se quer pensar, eu tenho o meu na cabeça. Então vai, vai, vai. Vamos lá. Vai. Neuer. Neuer. Carlos Alberto Torres. Beckenbauer. Baresi, para mim, melhor que Maldinho, inclusive, né? A lateral esquerda é duro, porque tem... O Roberto Carlos foi um grande lateral, assim, mundial, mas eu ainda vou de Júnior. Eu acho que pela... Porque tudo que ele fazia... O lateral da história do futebol. É, para mim é. Seleção é tua. Eu não deixaria de botar pelo menos um cara que marca um pouquinho no meio. Para mim, o jogador mais complexo que eu já vi na vida foi o Falcão, que era o jogador que fazia tudo. Toda parte defensiva ele fazia. Aí, claro, vou ter que botar o Maradona e vou ter que botar o Pelé. Vai ficar meio difícil ali na marcação. Messi, claro, né? Mais o Ronaldo e o Cruyff. Não, a gente inverte, né? Bota o Maradona mais para frente e o Cruyff ajudando a marcar. Os seus 11. Eu estou com dificuldade na zaga. Esse terceiro zagueiro, seria Moyer, Beckenbauer e... Esqueci o terceiro zagueiro. Não, era o... Beckenbauer e Baresi. Faltou esse terceiro zagueiro. No meio campo ali eu deixaria Zidane, Maradona, Pelé. E no ataque seria Ronaldo, Garrincha, Cruyff e Messi. Tiraria o Cristiano Ronaldo também. Ficou faltando esse terceiro zagueiro. Eu amo o Ronaldo de paixão, mas assim, eu ainda acho o Romário mais do que foi o Romário. Enfim, é muito complicado essas listas. Eu não quero me meter nisso. Não, não quero. Eu já me perdoa. Tem problema, mas ele já se meteu. Eu nem espalho. Acabou de vir o WhatsApp da mãe dele dizendo aqui. Acabou de vir agora. Os espalho assim. Eu só vou te tomar um tempo de semana por volta. Mas eu concordo com a sequência. Eu acho que uma seleção tem que ter o Garrincha, tem que ter o Pelé. A partir daí a gente discute os outros novos. Principalmente para a gente brasileiro, cara. Porque, assim, se o Garrincha pode ser pouco falado fora do Brasil, a gente como brasileiro não pode deixar essa memória se sumir dos registros. A gente já tem menos registros audiovisuais do Garrincha em relação ao Pelé. E não é uma pachecada, não. É porque se a gente se tornou o país mais vitorioso da história do futebol, é porque lá em 58, o Newton Santos de dia. A genialidade mesmo não valoriza isso. O fizeram, né? É isso. Mas acho que são quatro. São quatro aí que quando você começa a seleção tem que ter. Garrincha, Pelé, Maradona e Messi. A partir daí você discute o resto. Eu comi o Beckenbauer também nessa lista. E por gosto pessoal, Zidane, que mexe muito com o meu coração. Bom, meus amigos, seleção de hoje chegou ao fim. Se quiser, compartilhe na hashtag Seleção EsporteV que a gente mostra algumas amanhã. A nossa agenda do dia. E pra você, qual a sua seleção? Qual os melhores jogadores que você acha que poderia estar nessa seleção? Faltou muitos jogadores. Um jogador que poderia estar tranquilamente romado. O baixinho das áreas. O baixinho jogou muita bola em 94. Que pena que o Parreira não levou ele em 98. Edmundo também poderia jogar muita bola em 98. Tava no auge. Zico poderia ser um grande jogador de Copas do Mundo. Que pena que o Brasil não chegou em 86, 90, 82. Uma seleção genial. Muitos jogadores brasileiros aí que poderiam estar nessa lista. Ronaldinho Gaúcho jogou muito em 2002, 2006. Tinha o Quarteto Mágico. Ali se fosse campeão, em 2010. Que o Dunga cortou ele da seleção. Uma pena. Tem muitos jogadores brasileiros. Poderia estar nessa seleção. E muitos outros jogadores de outras épocas. É complicado falar de melhor. É muito jogador bom que teve no passado. Hoje também tem muito jogador bom. Então, cada um tem a sua lista. E gosto não se discute. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Um abraço a todos. Deixe o seu joinha, o seu like. Para ajudar o canal a fortalecer. Se inscreva para dar uma oral. E até o próximo vídeo.